Se quer ouvir o menor brincar Com o foguete na mão dele Vai fazer aquela barata Que a loirinha de olho verde Venha se hipnotizar No razão que traz o meu Mas não vou me afigar Não é minha ou não sou seu E de 12 malas vou pisar no leve Veio lá de fora o Betinho buscou Pra pisar no puro era difícil o leque Da nada, lançava um camelô E meu 12 mola, troca a marcha do bichão Desce, sobe, marcha Vou sair da norte, da leste, vou pro Capão Fim todas quebrada Ai que saudade, GM Ai que saudade que eu tô Curtindo o pinhão, uma aglomeração Toma uma barra, amo Ai que saudade, GM Ai que saudade que eu tô Curtindo o pinhão, uma aglomeração Toma uma barra, amo Se quer ver os menor brincar Com o foguete na mão dele Fazer aquela barata Que a loirinha de olho verde Venha se hipnotizar Com a razão que traz o meu Mas não vou me afigar Não é mim e não sou seu Chama, grama, fama Tô com umas gramas na beira da praia Vou de avaiá Chama, grama, fama Tô com umas gramas na beira da praia Vou de avaiá Tô me sentindo importante Nunca importado com banco de coro Um tempinho atrás Eu desacreditado Passava-se o fogo Sem chance de ter uma vida melhor Chutei o balde, acertei mais um som E sem maldade, disposta de mim Desde eu voava e ouvindo o meu som Agora só quero curtir Viver o que tiver que viver Vai se animando, véi O jogo foi feito pra eles ganhar Mas quem falou que nós ia perder Todo meu corre pra me adiantar Vai resistir na favela, vencer Chama, grama, fama Tô com umas gramas na beira da praia Vou de avaiá Chama, grama, fama Tô com umas gramas na beira da praia Vou de avaiá E aí, Gim Funk Insano Jogador caro Só lançamento avaliado em milhões Jem O que você está fazendo?